E aí pessoal, eu sou o professor Josemi, estou passando para convidar todos os alunos e não alunos do IAP para o nosso projeto IAP-ENEM Redação Nota 1000. Agora, no próximo sábado à tarde, nós teremos uma discussão e um debate comigo, o professor Josemi e o professor Pérez, sobre as desigualdades sociais e as negações de direitos no Brasil. Lembrando que todos os alunos que participam do cursinho do IAP-ENEM e os que não participam estão convidados para a atividade. Aguardamos todos no próximo sábado.